Fala galera, beleza? Sejam bem vistos de volta aqui no meu canal e hoje eu trago mais um preview de uma figura bootleg que saiu recentemente lá na China, que dessa vez é do filme Vingadores Guerra Infinita, a Viúva Negra Bootleg SH Figuarts. Eu só consegui 3 fotos pra mostrar pra vocês dessa figura bootleg. Já mostrando aqui com todos os exercícios que eu acompanho, a caixa não possui o logo da Bandai, como veio o Thanos bootleg e outros. Tem logotipos ali, ok? Pelo que dá pra notar aqui que eles fizeram bem feio, bem arrumado esse rosto. Pelo menos essa figura bootleg aí eu dou meus parabéns porque eles arrumaram o rosto pra não ficar aqueles olhos tortos e mal acabados lá. Bem legal. Eu pretendo ter ela na coleção com certeza. Assim que eu conseguir algum dinheiro eu vou comprar ela. Sim. Pra mim ainda falta o Mark 50, Spider-Man, Iron Spider, né? Iron Spider, na verdade. O Aranha de Ferro, o Doutor Estranho e o Star-Lord pra eu ter esses bootlegs na coleção. Por enquanto tem o Thanos e o Capitão América. Mas em breve terei essa figura da Viúva Negra Bootleg também. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse pequeno preview dessa figura bootleg. Espero que vocês tenham gostado. Curtem e se inscrevam no meu canal. E até a próxima, galera. Grande abraço. Tchau.